De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a restrição de umidade no Rio Grande do Sul já prejudica o milho primeira safra e também a germinação da soja no estado. Existem áreas da fronteira ali, Gaúcha, região da campanha, que vão precisar de replantio. A gente teve instabilidades no último fim de semana, mas agora o tempo abriu no Rio Grande do Sul e a chuva está concentrada mais no Paraná, que é justamente onde deve chover nas próximas 24 horas, principalmente agora no decorrer desta quarta-feira. Também chove no nordeste de Santa Catarina, agora em toda a área clara do mapa o tempo fica mais aberto. E mesmo nas áreas onde chove, dá para a gente esperar no máximo 30 milímetros acumulados. Isso acontece mais aqui no norte do estado do Paraná.